Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Primal. E hoje é o dia do lajota tryhard, hoje nós vamos começar a evoluir nesse bagulho de verdade, porque é o seguinte, hoje nós vamos encontrar com um maninho aqui do servidor, um amigo meu, um amigo muito velho, e ele vai me ajudar com os itens. E daí, depois de conseguir esses itens, eu vou conseguir evoluir muito, muito e muito no servidor. Então aguardem somente vídeos agora ficando tunado, tunado. E ó galera, antes de começar o vídeo também, eu queria mostrar pra vocês algumas coisas. Eu tenho minha produção de minério aqui ó, tá crescendo aqui, direto eu venho coletar alguns ferrinhos, alguns minérios. E não é à toa que eu já tenho mais ou menos um pack e 28 de pepitas de ferro. Sem falar desse Ironberry que eu tenho 17. Aliás, mudando de assunto, mas não mudando, eu não apenas coletei um pouco de ferro no último vídeo pra cá, eu dei uma melhoria na minha base, mas pequena. Bom, eu fiz uma crafting table de pedra, bem melhor, bem melhor mesmo. Porque, exemplo, antes eu tinha que vir e fazer o que? Eu tinha que vir aqui e craftar uma barra de ferro e depois voltar. Agora, ó a facilidade, ó. Bem melhor, bem melhor mesmo. O que mais que eu fiz? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz aqui uma Ironclad Anvil, em vez daquela Granite Anvil. Acho que valeu muito a pena. E demais foi isso. Eu também tô tentando estudar alguns tipos de comida pra fazer aqui no servidor. E um tipo de comida que ninguém se via fazendo ainda. Estou chegando em umas deias tops, mas ainda não chegamos numa conclusão principal. Enfim, agora vamos lá na casa do nosso amigão, nosso amigo muito velho, bater um papo com ele pra ver se ele vai ajudar a gente nessa, ou se a gente vai ter que fazer aqui sozinho. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo do Mano Ajota. Chega no gostei, ó. Vamos tentar bater nesse vídeo aqui 10 mil gosteis. Se a gente pegar 10 mil gosteis nesse vídeo aqui, a gente vai postar 3 vídeos de primal por dia. Enfim, o apoio de vocês é muito importante pro canal e eu tô muito feliz. E hoje a gente chegou aqui dos mil inscritos. É, pra vocês acho que faz um ou dois dias, mas pra mim foi hoje. Nossa, tô muito feliz, de verdade. Obrigado, até muito feliz. Enfim, bora lá. Tá muito longe. Olha, olha o carioca ali do nada. Ó, eu vou passar perto dele e eu vou fazer. E ele vai fazer também. Fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo. Olha ele ali, olha ele ali, ó. Eu vou passar por ali e vou fazer. Ele vai fazer, fica vendo. Cara, são ligeiros. Não falei, não falei, não falei. É um ritual. Vagabundo. O que é? O que você quer? O que você quer? Se eu te perguntar, velho. Manda o papo. Não tem uns totem naquele totemique não, velho? Aquele mais lá? Aqueles porquinho empilhado lá? É. Tô tendo ou não, mas talvez eu sei onde tem. Tô tendo. Eu tô decorando minha casa, tentando deixar ela bonitinha, tá ligado? Cara, eu vou lá pra casa do Apu e se pá, tem uma vila perto. Eu passo lá e se eu achar eu te entrego, beleza? Eu pago com baú. Hum, gostei. 20 packs de baú. Ô, louco. É um pau. Beleza, gente. Tamo chegando aqui na casa daquele nosso grande, velho, muito velho amigo. Velho pra caramba. Será que ele tá aqui? Ó, acabou de amanhecer no jogo e geralmente velho acorda bem cedo, né? Apu, bom dia. Pessoal, eu quero falar aqui que eu tô ouvindo essas baradas aí que você ainda tá falando de mim, gente. Tá vendo nada. Gente, só pra contar aqui pra vocês. Eu sei que o Apu não gosta muito da spoiler da vida real dele, ainda mais nos vídeos, mas, gente, o Apu vai ser vôo. Ah, não, velho. Aí eu mando o seguinte, eu te mandar o papo. Não sei se o pessoal tá ligado, mas eu sei que você fez essa Wither Forge e um montão de coisa. Tá precisando de uma Forja dessas aqui mesmo? Apu, eu quero ajuda, apu, eu quero ajuda. Então, ó, como você veio ao lugar certo, isso tem um preço. Você acabou os clones, serve? Não, não, não serve não, LG. Eu quero algo mais específico. Ok, eu tenho duas tábuas de madeira refinada. Mais específico. Ah, fala o que você quer, fala o que você quer. Mano, eu quero fazer o seguinte, eu preciso de um mob spawner, LG. Talvez eu tenha um, eu sei onde tem um, se ele existe ainda, não sei, mas eu lembro de ter visto um. Não, ó, eu te ensino a fazer o passo a passo da fornalha, assim, a gente ir nesse lugar, pegar esse mob spawner, e se não tiver, você tem que se comprometer a me ajudar a achar um. Tá, por mim tudo bem, beleza. Parece um trapo justo. Tá, fechou, fechado, então. Tá, ó, seguinte, você quer mesmo fazer essa fornalha? Você tem certeza, LG? Você viu o craft, mano? Absoluto... Não, eu não vi, não. Deixa eu ver. Wither Forge. Bom, ela usa uma fornalha normal que eu já tenho, quatro Nether Brick, três cabeças de esqueleto do Wither. Porém, eu tô ligado que não dá pra ir pro Nether, então tem craft, né? É bloco de carvão e school block. Exato, mano. Só que, olha só, você vai querer fazer as máquinas também ou não? Cara, eu tô afim de fazer a Wither Forge, essa máquina que eu tô em cima aqui, e daí se der essa biloa aqui, mas ela não é prioridade, tá ligado? LG, é que eu tenho que te passar as informações primeiro. Pra poder fazer essas máquinas, essa daqui e essa daqui especificamente, você vai precisar de madeira tratada, ok? Tá. E pra poder fazer madeira tratada, você vai precisar fazer essa forja que eu tenho aqui, tá vendo? Ah, ok, ok, estou vendo. Você tem alguma delas já ou não? Cara, eu não tenho nada, mas eu consigo fazer tudo de forma bem fácil, acredito eu. Ah, se você tá disposto a fazer tudo, vambora então. Me mostra o caminho para a sua casa, migui. Aí, leva comida que não está escasso lá em casa. Vixe. Vixe. Mas eu peguei mania com essa forra, velho. Vai então, bora lá, pô, vai. Pronto, estamos aqui em casa, e agora é aquela parte que você me ajuda. Então, vai lá, eu tô de cameraman. Que bruxaria é essa, velho? Vai trabalhar, tô firmando, tô firmando, vai trabalhar. Como assim vai trabalhar? Não vem com essa não, você só tem isso aqui, gente. Cadê seus itens? Tá bom, tá bom, ajuda. Bom, essa aqui é minha bloomer e o meu bilhão. Só que ele é manual, né? Bem, você nunca viu na minha casa, né, pô? Mano, não, você não me convida, velho. Tá parado, é, pô? Calma aí, eu tô vendo o craft dos bagulho aqui rapidão. Então, seria muito bem-vindo à minha humilde dupla residência. Caralho, eu tenho duas casas, mano. Por falta de uma, né? Aqui é casa das máquinas, extremamente simples, porque a melhor máquina tá lá fora, porque elas causam incêndio. E aqui é onde eu guardo meus itens, é, aqui é um lugar meio complicado. Ok, caraca, o cara é todo arrumadinho. Arrumadinho, tem estante em tudo. Mano, olha só, vamos lá. Onde é que tá sua crafting table, LG? Aqui. É essa aí? É, então, ó, eu vou montar os crafting aí e você só vai batendo com o martelo, pode ser? Beleza. Primeiro, esse é o primeiro item. Foi. Segundo, esse cara aqui. Foi. Agora, eu vou precisar, calma lá, desse. Foi. E o próximo, eu vou precisar de vidro lá, Jota. Você não tem vidro não, né, mano? Não tô tendo, mas a gente pegareia aqui e a gente esquenta ali do ladinho. Cola aí, cola aí. Boa. Cara, a parte boa de ter essa ferramenta diametista aqui, é que agora a gente não precisa mais ficar, tipo, pegando o gravitinho nele, vai direto o item. É, mano, verdade. Caraca, já tá com esse? Tá precisando de um isqueiro aí, velho? Vale a pena? Mano, vale a pena, é. Melhor que aqueles negócios que você fica meia hora pra acender o fogo, esse aqui vai de prima. Ó. Ai, quanta durabilidade ele tem? 64. Acho que eu vou fazer um mesmo, vale a pena, depois eu faço. Ah, mano, depois que você tiver essa fornalha lá, Jota, ferro, nunca mais será um problema pra você. Confia. Tomara. Aí, Apple, foi, beleza, temos aqui. Mano, olha só, o que a gente vai fazer aqui é um famoso... Foi. Tanque. 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 Ó, mano, vamos fazer aqui uns blocos refratórios, vem pra cá. Beleza. Onde você quer montar a sua fornalha lá, Jota? Cara, eu tô achando que minha área de trabalho vai ser aqui mesmo, então vamos montá-la aqui? Pode ser aqui mesmo? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui dentro desse buraco o Stone Collector. Stone Collector, foi. Boa. Na frente dele você vai colocar o Stone Drain. Foi. E na frente do Stone Drain você vai colocar o Falsete. Foi. Isso. Aí aqui embaixo você vai colocar o tanque. Pensa que você tá montando tipo uma fornalha do Tinkers, tá ligado? Foi. É verdade, parece. Então, aí você vai colocar blocos aqui em cima. Se liga, dessa forma aqui. E você precisa agora de madeira, LG. Tá ligado quando você junta nove madeiras e faz um madeirãozão? Tô ligado. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer, por sinal. É facinha, é facinha. Esse eu tô ligado. Cara, e essa crafting table de pedra já dá um adianto da hora, né? Olha o Apu e caça-inseto, gente. Esse que é o Robertinho. Não dá pra pegar ele no colo? Dá não. Eu tava tentando. O Jota, coloca aí, mano. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. E foi. Boa. Aqui dentro a gente vai produzir um líquido especial. Agora a gente taca fogo e fecha. E a madeira vai começar a ser cozida e a gente vai produzir um óleo pra gente poder tratar a nossa madeira, entendeu? Será que dá tempo de eu tomar uma aguinha de lodo? Aguinha de lodo? Dá. Vai lá, vai. Eu vou tomar uma roda também. Vai, Apu. Pega esse coelho aqui e batiza. Dá o nome pra ele. Por quê, velho? Por causa que os coelhos ficam aqui que nem rodinha nessa área. Daí, tipo, algum dia se você vier pra cá, você vai ver ela. Aí. Beleza, ele só clonou o meu. Nem me errando, velho. Juro que eu não vi, mano. O Apu clonou o nome que eu uso em todo lugar, gente. Mano, eu não juro que eu não vi, velho. Opa, Apu, cliquei aqui no falsete e começou a dropar o negócio. Então, ele já tá produzindo, ó, mano. Esse aí é o óleo que a gente vai utilizar pra tratar as madeiras, entendeu? Cara, seria uma boa ter um balde, né, pra isso, né? É, então. Você não tem balde, não? Eu tenho esse daqui, mas meio que ele já tá estragando, ó. Quebrou. Vamos fazer um de ferro. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu te empresto o meu. Eu tenho, eu te empresto o meu. Relaxa. Não, não, não. A, Apu, é sem medo que eu vou pra fazer um balde de ferro. Calma, calma. Ah, tá, então. Faz um balde de ferro. Aqui, Apu. Eu tenho um balde de iron. Ó, ó, ó. Agora a gente vai fazer o soaking pot. Você tem soaking pot, mano? Você já deve ter, né? Soaking pot? Ah, tem sim, eu vou pegar, eu vou pegar. Boa, pega um pra nós, então. Beleza, e o que mais? Ah, eu vou precisar de graveto e madeira, mano. Madeira bruta? Vai ser crucial. Graveira, você percebeu que tem aí, né? É, então, peguei um pequi. Madeira tá comigo, eu tenho madeira, eu tenho madeira. Ah, boa. Ó lá, Jota, traz o soaking pot aí, mano. Tô trazendo, tô trazendo. Potinho de suquinho. Boa, bota aí. Eu vou fazer um item aqui, que é esse aqui, ó, Tinder. Coloca a madeirinha aí. Pega o Tinder, coloca o motor de madeira e deu match. E coloca o soaking pot em cima. O soaking pot, tipo, esse aqui, ó, é humano, esse aqui é a morena. Vai dar um match, ó, quer ver? Deu match, deu match. Deu match. Lajota, agora aqui dentro do soaking pot, você vai colocar esse óleo, entendeu? Uh, botei o suquinho. Isso, pode botar mais, velho. Isso aqui rende, se eu não me engano, ele rende uns quatro balde, velho. Quatro barnadas, vamos ver. Uhum. Tem mais. Sem contar que, ó, quebra aqui, Lajota, quebra aqui, quebra aqui o refratório aqui. Esse daqui? Uhum. Olha o que tem lá dentro. Uh, carvão vegetal, mano. É, então, tipo, você meio que faz carvão vegetal e ainda reaproveita com óleo, entendeu? E esse aí é esquema. Aí eu gostei. Mano, esse é esquema demais, velho. Tá, ó, seguinte, a gente vai precisar de duas madeiras especiais, que é a board tratada e a gente vai precisar da madeira normal, a trofé de planks. Então, faz o seguinte, separa umas 16 de cada uma pra gente já poder trabalhar de boa sem precisar ficar fazendo esse processo de novo, entendeu? Tá, aí tem que fazer 16 board e a outra é qual? Planks. Planks normal. Ah, beleza. Tá, então, Apu, faz o seguinte, enquanto eu faço isso, entra aqui em casa e mime. Mime em segurança, pô. Ô, Apu, tá ligado aquele processo de você colocar a slab de pedra e ficar transformando em negocinho? Hum. Cara, eu sou a pessoa mais rápida do mundo pra fazer isso, você não tem noção. Pera, é 16 madeiras, planks, 16 negócio? Planks, eu já tô aqui, velho, já tá de boa. Ó, Apu, olha a velocidade. Lol. Foi. Tá, agora você vai pegar isso aqui, ó, faz lá pra nós. Faz gravetinho de pedra. Beleza, agora, ó, eu vou trocar os gravetinhos de pedra aqui pra você e eu vou lá fazer as slabzinhas encerradas. Ah, você não fez ainda, é bom. Vai, faz a dança da serrinha. Vai, Apu, vai. Dança da serrinha, faz a dança da serrinha. Acho que eu apontei o dedo. Você não tem dedo, Apu. Você não tem dedo, Apu. Exatamente, LG, eu cortei meu dedo, olha a minha mão. Será que eu consigo me aposentar? Ó, por idade você consegue. LG, tá pronto aqui, ó, mano. 16. Ô, Apu, 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 Apu. Como que pessoas normal param? Tirando combustível, né? Olha o pai. É, eu entrei aqui pedindo um like, deixa o like no vídeo aí, vou mostrar. É só aí, ó, deixa o like no vídeo, então, ó. Lá, Jota, tô preparando a sopa pra nós, chega aí. Ih, tá, tamo na água de lodo, tô chegando. Carmei, tá congelando a água, pô. Tá chegando o inverno de novo. Ó, eu vou falar pra tu, mano. Esse Mob Spawner tem que valer a pena. Por quê? Porque é muito trampo fazer essa fornalha, eu tô fazendo literalmente um tutorial mais avançado aqui, mano. Ah, pra mim tá sendo facinho. É, né? Bota aí. Mergulha na sopa aí que eu vou acender o pavio aqui, LG. Coloca aí, todas que der. Coloquei. Tá fazendo, mano. A gente tá tratando, invernizando a madeira. Tá dando banho, banho na madeira. É, exatamente. Que bonitinha, né? Aquelas mini barrinhas lá, você pegou? Peguei, peguei, tá aqui, ó. Pega aquele. A gente tem que fazer esse mesmo processo com esses dois itens. Tá, então nós vai deixar a madeira molhadinha e vai molhar depois a tábuazinha de madeira. Isso. Inclusive, LG, é nesse soaking pot que você consegue fazer a durable twine. Pra poder fazer a marreta de ferro, ó. Bonzão. É verdade, deve ser muito legal ter uma marreta de ferro, né? Ah, você já tem, né? Nem parece que fui eu que te dei essa fibra. Toma aqui. Tá pronto. Oi! LG, tá frio aqui. Você não tá com frio, não? É, só porque tá sendo ventinho na minha boca. Não, daqui a pouco a gente vai lá, liga a serra elétrica e se esquenta. Ó, não era pro campfire dar uns efeitos pra gente, por ele estar aqui? Tá embaixo, aqui não tá completo. Ah, é. Quando ele estiver completo sem ter nada em cima, ele dá uns efeitos pra gente, saber? Aham. Cara, sabe o que dava pra fazer também? Dá pra gente fazer uma estação e água potável, que toda hora todo mundo tem que tomar água de lodo aqui. É verdade. Foi, apu? Ó, apu, ficou pronto aí, tu já pegou. Sobrou um soquinho ainda. Pode? O que nós vai levar? Sobrou, ele rende bastante. LG, eu já deixei o craft pronto aqui pra você. Faz um funil pra nós. É o famoso. Foi! O cara conseguiu até missão, mano. É disso que eu tô falando. LG, agora a gente vai precisar de um pistão, mano. Me ajuda aí. Você tem redstone? Cara, eu tinha redstone, mas incrivelmente alguém ficou me pedindo redstone ontem. Lembra, apu? Hum, será que esse alguém não fez uma fornalha do Iter? Não sei. Vamos pegar redstone aqui, olha o que que para ter. Pra quem não tá entendendo, o apu veio pedir redstone pra mim ontem, gente. É por isso que eu não tenho. Tem outra pessoa que pegou a redstone que eu tinha. Foi o Never, né? Aproveita e pega pedra lisa também. Pedra lisa não, cobblestone pra nós, velho. Apu, seguinte. Fui lá falar com um amigo meu que é careca, o Vulguem Mine, e ele me arranjou cinco redstones. Boa. Lajota, me diz uma coisa aí. Você tem um item chamado compact bin? Compact bin? Eu tenho. Aliás, você também pediu cobblestone, né? Quantos que você quer? Não, já peguei. Cobblestone eu já peguei. Eu vou precisar que você traga o seu compact bin que a gente vai dar um upgrade nele, velho. Uh, isso é legal. Dropei no seu pé. Mano, por que eu não tô conseguindo fazer um pistão? Eu errei o craft? Eu acho que é a redução em cima. Mas tava antes. É a redução em baixo, é a redução em baixo. E as pedras é do lado, após as madeiras em cima. Ó. Apu, no lugar das madeiras é pedra, no lugar das pedras é madeira. Entendeu agora? Fica de boa, fica de boa. Ninguém viu nada, ninguém viu nada, ninguém viu nada. Ih, apu, Minecraft, galera. Faz o pistão pra nós aí. Foi. Boa, garoto. E a fé até é patu, por sinal. Ó, Jota. É. Eu não tô te ouvindo não, mano. Você tá montando no Discord. Alô, é isso. É sobre isso. Quando será que eu montei? Enfim, olha lá. Nós vamos arrasar aí, mano. Coloca a Compact Bean no meio e pode dar upgrade, velho. Uh, cadê a minha Compact Bean? Tá no pé, tá no pé. Deixa eu ver ela. Ah tá. Vai. Apu, adivinha o que eu vou falar, vai. Não, fala no meu lugar, vai. É, eu não sei. A gente craftou 200 itens, eu falei foi em todos. Ele esqueceu. Tô falando que é a galera, gente. Ah, beleza, boa. Aí. Ó, lá, Jota, vamos aproveitar então, mano. Já vamos dar o upgrade no seu fole pra fornalha. Porque daí já fica tudo meio que engatilhado. O fole é o below? É, a gente vai fazer um mechanical below lá. Pega o seu. Vamos pegar o below, below, below. Aí, pô, peguei o bilar. A gente vai ter que fazer mais... Não, velho, tem que fazer mais um pistão. Põe ferro aí. Mais um pistão. Ih, pera, a gente vai ficar no bolo. E precisa de cobblestone também. Cobblestone tá tendo. Ah, prendeu o craft, né, pô? É, velho. De sexta a gente acerta, né? Aí tá ruim. Boa, agora é só dar o upgrade no below. Aí eu boto as madeirinhas tratadas. Mano, tudo é a base dessas madeiras tratadas, esses próximos craft agora, LG. Elas são chatas só da primeira vez, pelo menos, né? É, então, pode fazer. Foi. Aí, ó. Ô, só que é o seguinte. Pra você fazer o below funcionar, você vai precisar de outro item, mano. É tipo uma engrenagem. É o cog. Dá uma olhada aí pra você ver. Ah, tô vendo aqui. Você acha que vale pra gente fazer um cog de ferro? Mano, vale. Porque o de flint, ele não dura quase nada. Então o de ferro, ele... Quatro vezes mais. Ah, então bora, cara. Ah, pô, é o seguinte. Deixa eu pegar uma barrinha de ferro, né? Boa. Agora a gente vai pegar ela aqui, colocar na barita de negócio. Com a picareta, vem aqui. Pronto. E agora a gente só vem, circula e faz o cog. Opa, calmei, calmei, calmei. Opa, faltou um aqui. E pronto, ó, consegui. Ligia, eu tenho que ensinar uma paradinha. Sempre quando você colocar o cog na sua fornalha, ou melhor, no seu user aqui, no seu mechanical, ele vai ativar. Então ele vai começar a gastar engrenagem. Então sempre que você quiser parar de utilizar, lembra de tirar a engrenagem, senão ele vai ficar gastando, mano. Já tirei, já tirei, já tirei. Ó, a partir de agora, a gente vai precisar focar total na fornalha do Wither. Só que é o seguinte, repara só, pra gente poder fazer Magma Cream, que é o item que a gente vai utilizar pra fazer Nether Brick, a gente precisa de Slime e Lava. Você tem Slime por aqui ou não? Cara, Apu, por incrível que pareça, eu tenho Slime. Eu sempre tinha que não ia utilizar de meus Slimes, mas eu tenho. Aqui, olha, vem aqui. Quanto você tem? Você tem quatro? Nossa, GG, velho. Então vai dar de boa, mano. Sério? Caraca. Uma das partes que eu achei que ia ser mais chata já tá na mão. Ó, a gente vai precisar também de um balde de Lava. Pega ali o Slime. Balde de Lava? Calma aí, que eu tô tomando água de lodo. Cara, eu acho que eu sei onde tem Lava. Eu sei onde é que tem, mas tá longe. Então, se eu for na sua. Mas vamos na minha, então. Tá, pera aí. Tem perreira aqui, não? É, tem perreira aqui. Ah, pô, assim, onde tem Lava. Aqui, ó, consegui a Lava, velho. Tá na mão. Cara, é o lugar mais óbvio. E eu sempre fiz questão de não pegar Lava pra ter utilidade no futuro. Eu esqueci. Aí, ó, GG. GG, faz aí, Magma Cream. E foi. Devolve meu balde. Aí, muito obrigado. Agora, junta com o Stony Bricks lá, o tijolinho. Ô, pô, eu vou esquentar os itens com o Charcoal agora, né? Estrear? É, agora dá, velho. Agora tamo... Acho que é a primeira vez que eu uso carvão em alguma coisa, de verdade. Mano, o pior é que é o seguinte, ô, LG. Já vou te avisar aqui que quanto mais combustível você colocar na fornalha do Iter, tipo, em vez de você colocar um carvão, você colocar 16, mais rápido ela vai funcionar. E quanto mais próximo de um fóssil for o combustível que você tá usando, por exemplo, carvão, mais rápido também ela vai funcionar. Caraca. Ô, pô, e vou te falar um bagulho, que na parte estratégica do negócio, eu tô fazendo esse negócio aqui na melhor época possível, e você tem o seu na melhor época possível. Porque, ó, desce aqui, mano, pô. Não sei se tá ligado, mas quase todo mundo do servidor tá farmando dessa maneira aqui, não é? Aham. E esse negócio não cresce no frio. É mesmo? Ele não cresce. Então, quando chega o frio, todo mundo fica cerca de 24 horas pra mais da vida real, travado na evolução. Enquanto a gente vai transformar a fornalha do Iter, vamos tá que tá, né? Tchau, tchau, tchau. Stokes. Ó, pô, eu também coloquei ele aqui, ó, não sei se percebeu, mas eu fiz um design aqui, inovador. Um design? É, tudo perto um do outro. Esse é o design. Acabou o design. Ah, boa. Achei, achei interessante, mano. Pois é. Aliás, enquanto eu tava trocando ideia com você aqui, eu deixei as pedrinhas esquentando. Vamos ver se foi. Vamos ver, bora, 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 bora. Aí, ó, já foi, meus carvão tourando aqui, né? Quantos estão de briga que precisa? Eu tenho oito. Ah, precisa de quatro. Só quatro. Ah, então é nas pontinhas, né? Bota um do lado do Magma Cream e GG. Ah, não. Não, o que você tá fazendo? Tá, por um segundo o Moçelho Travou, mas foi, Apple. Foi, foi. Boa, mano. Agora a gente só vai precisar das cabeças de Wither. Tá. E é o seguinte, se liga. Você tá ligado que a gente fez algumas máquinas ali, mas a gente não usou elas, né? Tem uma ali que a gente não usou. Tá ligado, tá ligado. É, a gente não fez aquela composteira gigante, né? Exatamente, mano. Porque é o seguinte, nessa composteira aqui, a gente consegue criar alguns blocos que normalmente a gente não consegue. No caso, é o bloco de carvão. Se liga. Ah, foi verdade, né? Se você olhar o bloco de carvão, só dá pra fazer nessa mecânica compactor, entendeu? Ah, não podia. Então, nosso objetivo, desde o início, era usar isso pra poder fazer bloco de carvão. Caralho. Só que agora que entra o rolê, LG, a gente vai ter que descer pras cavernas pra encontrar dois itens. Carvão e a cabeça de esqueleto. Essa Skull Block, ela dá pra conseguir como tanto? Então, ó, você pode conseguir ou craftando usando cabeça de dinossauro, que na minha opinião não vale a pena, porque é muito caro. E a outra é minerando fóssil de dinossauro, mano. Deixa de dropar ela. Uh, isso é bom. Cara, fóssil de dinossauro tem toda parte. É, velho, exatamente. Tá, então eu acho que a gente vai se minerar, pô. Acho que é a melhor alternativa de todas. E sobre carvão, eu tenho 15 carvões, serve? Não serve não, velho. A gente vai precisar de pouco menos de um pack. Cara, eu tenho as coordenadas de um negócio de carvão. Vai dar bom, vai dar bom. Vambora, vambora. Deixa eu só fazer mais um baú aqui, que eu vou esvaziar. Eu vou fazer dois baú logo, pô. Eu vou esvaziar o meu inventário. Tá bom, bota dois ferrinhos aqui. Boa, fiz mais dois baú, pô. Eu fiz mais dois baú. Na hora, hein? Cara, eu vou botar aqui os baú, tô nem vendo. Tá, deixa eu limpar todo o meu inventário. Deu algum botão de volta e daí a gente vai. Tochinha, comida. Comida reserva em caso de perigo. Uma picarita extra, obviamente. Madeira sempre vão ter. Aguinha. Acho que só, acho que só. Apu, cadê você? Mano, eu tô aqui analisando uma parada e eu descobri que você tem uma veia de ouro na frente da sua casa. É, eu tô ligado, mas não sei se é tão útil ouro. Mano, mas é interessante, velho. Eu não tinha visto de ouro até agora. Ó, onde é que você disse que você tem carvão? Então, vou ter que olhar na minha pasta de prints, mas ó, pega aqui a tochinha que você tinha pedido. Nice. E deixa eu só ver as coordenadas aqui. Peraí, cala aí. Não sei se percebeu, mas tá congelando aí fora, pô. Entra aqui enquanto isso. Eu tô pra caramba. E beleza, mano, pô. Tô aqui com as coordenadas do local que tem carvão. Tô torcendo pra que ninguém tenha apego, né? Obviamente, porque senão a gente ferrou. As coordenadas são, é menos 354, 223. Então, vamos lá. Eu confio em que rodou, não, velho. E menos 223. É pra cá, pô. É pra cá. Pra cá? Boa, vambora. Pra demorar, mas não chega. Mano, eu acho que ninguém pegou, porque o local que eu achei essas coordenadas é muito aleatório. O quê? Foi pressão, me ouvi alguém montado num dinossauro ali em cima. Onde? Passou aqui em cima, velho. Você não viu, não? Não. Parecia um cachorro. Ô, ele gera aqui, mano. Aproveita, aproveita, quebra. Ah, tem mais ali, ó. Tem mais aqui, ó. Ó, vou aproveitar, então, todos os fósseis que a gente for vendo, mano, já vamos imitando. Dropou! É, pô. E agora a gente vai ter uma longa jornada em linha reta pra cá. Vamos torcer pra que a gente ache mais fósseis no caminho, pelo menos, né? Uhum. O bom do Bioma Storm Hills é que dá pra ver, né? Pois é, né? Que isso, ó, pô. Tô botando as tochas no chão, por quê? Porque eu tô tentando beber água e não consigo. Gente, estamos chegando aqui, desferdenados. Falta só um pouquinho. Pô, vamos pegar esses fósseis aqui e vai dropar a cabeça, fica vendo. É, eu vou falar pra tu, ele, Gil. Se dá pra trocar com o Villager, velho. Ah, mas é que era feio, eu joguei fora. Ó, pô, ó, a gente tá chegando, a gente tá bem pertinho, na real. Pô, acho que é aqui, na real, só tô pensando aqui. Aqui, ó, falei, não falei? É que a senhora tem anotada. Boa. Agora, você cavar pra baixo. Oi? É, então, eu ia falar, vamos ter que cavar. Só que, ele, Gil, tem uma caverna aqui, mano. Você quer seguir por ela? Então, bora. Vamos por ela, eu acho que vai ser mais fácil. Pega a torrinha na mão e vem comigo. Então, eu tô acabando. Apu, eu vou cavar aqui um montão, daí depois eu vou colocar uma água pra você pular. Eita. Beleza, mano. Apu, cola aí no buraquinho. Pula. Não, aqui, LG, achou uma entrada. Achou? Então, segue teu rumo que eu não já se encontro, peraí. Lembra de minerando os fósseis, LG. Minerei, minerei, mas não veio nada. Apu, achei, achei, apu. Achou? Sim, cadê você? Tô vasculhando as cavernas, não manda coordenada. Ó, fica, ó, olha aqui, ó, parado, ó, aqui, ó. Não sei, esquerda, eu acho. Ah, aqui, tô vendo? Calma, tô indo aí. Vai, eu vou destruir, eu tô destruindo os móveis. Tá, então, na caverninha? Aqui, ó, pô. Não, isso aí, ó, mano, melhor ainda. Bora fazer festa agora. Boa, LG, vai minerando aí, então. Enquanto isso, eu vou atrás de fóssil, demorou? Uh, 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 tá bom. Então é isso, gente. Editor, time lapse. Gente, seguinte. Peguei dois pegas de carvão e rolou um desencontro aqui e o que eu puro tá lá em cima, eu tô aqui embaixo. Calma aí. Falha no engano, né, pô? Falha no engano, mano. Mas, ó, em compensação, LG, eu consegui já os dois school blocks, mano. Você tem mais um aí, fechou três. Uh, então estamos forte. Nossa, ó, pô, eu subi tudo pela água. Que boasso. Nice, velho. Mano, essa é uma das vantagens desse mod de caverna. Você consegue muito de boa sair das cavernas e descer muito tranquilo. E aí, men. É, ó. E aí, men, suave? Ligia, olha isso aqui, mano. O que é? Olha ali, ali. É de comer? Sai, sai, sai. Eu não sou de comer. Vai, por que você tá feliz? Que lindo. Vai domesticar? Vai matar? O que você vai fazer? Mano, eu ainda não sei, velho. Você já pensou em qual dinossauro você vai utilizar na hora do combate? Eu... Eu tenho umas palpites já, e tu? Mano, pior que eu tô muito indeciso ainda, LG. Eu real não sei, velho. Cara, tem um dinossauro que é interessante. Se a gente não for inimigo na batalha, a gente negocia informações. Enfim, Apu, bora pra casa? Bora, já tô indo. Caraca, qual a chance de ir no primeiro? Caraca, é louco, velho. Caraca, aí é abismo, hein. Ligia, você tá aí com o carvão então, meu parceiro? Cara, tá sobrando carvão. Bota aí. Aonde? Faça as honras. Trabalhe. Bota na máquina. Vou botar o montão, então. Bota o montão e bate com a pá, velho. Ah, poxa, eu coloquei até demais. Ou não? Ixi, é só não gastar tudo. Bate com a pá aí. Tá, quantos blocos eu preciso? Seis. Aí, foi. Eu quero tirar o resto, eu não quero gastar ainda não. Beleza, mano. Ó, agora é só você juntar a crafting table com os crânios, um do ladinho do outro e... Tá bom. Beleza. Quebra essa bloomer aí. Tá na mão, campeão. Será que vai dar, gente? Mano, o fato de ter essa crafting table aqui é muito melhor, né? Ela adianta pra caramba. Demais, velho. Aí, ó, tá na mão. É um, dois, três, quatro... E... Foi! Tá na mão, velho. Agora sim, agora sim. Mano, Apu, agora a gente coloca ela aqui. Ó, barulhão. E quando eu quiser, é só torrar os ferros aqui agora? É, mano. Agora é só você colocar o ferro, colocar o carvãozinho e acender ela, mano. Uh, isso é bom, isso é bom. Bom, Apu, a sua missão tá livre agora. Você está livre. É, a partir de torrar o ferro, essas coisas, eu sei fazer. Depois eu faço com o pessoal. Porque a minha reforma não acaba por aqui. Hoje eu tenho um upgrade na base, mas eu vou mudar mais coisas. Mas o Apu tá livre. Apu. Não, 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 não. Como que o Apu tá livre? Cadê minha recompensa ali, gente? Calma, o Apu tá livre. O Lajota não. Gente, eu tenho uma lívida pra pagar com o Apu. Então quem quiser ver, passa no canal dele, tá aqui na descrição. E vejam lá. Opa, eu vou fazer das coisas. É nada. Apu, brigadão, mano. Tamo, Jota. É o mano. É nóis. Bom, e agora tem mais algumas poucas coisas que a gente tem pra fazer. E basicamente vai ser reformar a nossa base. E eu tô pensando no seguinte. Essa glomerie aqui que é antiga, a gente não vai usar por enquanto. Essa Iron Cloud Anvil, ela vai ser útil pra gente, já que ela é bem boa. Eu acho que vou deixar ela aqui no meio de tudo. Só que a única coisa que eu vou fazer vai ser colocar todas as madeiras aqui. Colocar o nosso soaking pot. Um shift. Boa. E eu tô pensando em trocar todo o chão aqui pra reformar, fazer um telhadinho. Uma coisa que é bem simples, mas sabe? Legal. E essa vai ser a minha maneira de reformar essa área. Eu também quero reformar a nossa casa, mas eu acho que por hoje a gente vai reformar só aqui. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. O que eu preciso agora, basicamente, é de um graveto, que eu já tenho, mas não sei porque eu peguei outro. Uma barrinha de ferro, beleza. E com isso, a gente tem um teasel. Eu tô pensando em pegar algumas variações de cobblestone e ver o que dá pra fazer. Exemplo, tem essa cobblestone aqui, ó. Rachada, tem essas lisas. Tem vários tipos, mas eu quero variar entre essa stone brick e essa stone brick rachada. O meu plano é fazer um chãozinho aqui bonito. E daí, quem sabe, não agora, mas quem sabe no futuro fazer um telhadinho. Vamos ver como que vai ficar. Algo mais ou menos nessa área. Pode ser legal. Vamos preencher com bloco aqui pra ver. Bom, ah, tem mais cobblestone aqui. Eu ia falar que ia faltar cobblestone, mas ela está tendo, sim. Nem ferrando que deu certinho a quantia de pedras que eu tinha. Ah, não deu. Eu achei que tinha dado. Ah, não. Eu tenho mais uma aqui no baú, então vai dar certinho. Prontinho. Também estava tendo uma lâmpada aqui diferenciada. Eu quero dar uma olhada nela. Qual que é mesmo? Essa totem torte. Putz, é caro pra fazer ela, hein? Bom, eu vou fazer. Eu quero. Tá bom, deixa eu ver aqui. É a propriedade de tocha, obviamente, né? Vou colocar umas cinco. E graveto de cada canto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E madeira bruta. Só que vai faltar um pouco. Quatro, vai. Quatro pode ser. E agora, então, eu sei. A gente só espalha elas por aqui e já vai estar funcionando tudo. Só que aqui não ficou muito simétrico, né? Eu vou deixar simétrico depois. Ah, olha só. Bem melhor. Tá bom, vamos colocar uma tocha aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Eu acho que já ilumina tudo. Já já está ficando de noite e a gente pode verificar. E vou botar mais uma aqui. Aí, mais tarde, eu vou arrumar essa estrada aqui. Isso eu não sei como ainda, por enquanto. Porém, agora vai ficar de noite e eu quero muito ver como que vai ficar aqui. Vale lembrar que eu não posso fazer uma decoração extremamente extravagante, diferenciada e tudo mais. Porque, literalmente, eu vou pra guerra. Eu tenho que me preocupar em ficar fortão pra depois ficar bonitão. Ah, na real, vou aproveitar e fazer um bagulho aqui, gente. Uh, pior que ficou da hora, né? Isso que nem tá noite total ainda, né? Oh, eu gostei, na moralzinha mesmo. Enfim, vou aproveitar e vou ligar a nossa Bloomeroy pela primeira vez. Na real, a nossa Weaver Forge. Pra ligar ela, eu vou ter que fazer uma coisa um pouco diferenciada. Vou ter que pegar a pedra aqui. E aqui, vou quebrar esse chão aqui uma vez. Cadê? Pera aí, quebra aqui. Bota o bloco aqui. Quebra aqui, bota o bloco aqui. E vai faltar uma Cumball Stone pra colocar aqui no meio, né? Eu vou arrancar daqui e ninguém vai saber. Por causa que quando a Weaver Forge tá ligada, ela fica soltando aqueles scrap lá, aqueles negocinhos, e eles vão sair aqui do lado. Enfim, vamos botar o máximo que der aqui. Deu pra colocar oito. Colocar tudo desse carmão aqui que der. E vamos acender. A gente vem com o nosso Iron Cog aqui, ó. Coloca ele aqui. E deixa ele girar automaticamente pra gente. A nossa Forge, ela tá na velocidade de 1026%, com 62 de ar. E agora, ela ligou o ar dela, vai começar a pegar mais ainda. E ó, só nesse momento, o ar dela, a velocidade dela tem 5.000%, mano. Então, basicamente, enquanto tá todo mundo do servidor aqui, passando aperto, já que não gera minérios no inverno, eu literalmente tô gerando minério extremamente rápido, ó. Já tá indo nosso ferro, já tá na metade. E agora, sim, eu finalmente vou conseguir derreter todos os nossos ferros aqui no inverno e ficar ricão. E, mano, por incrível que pareça, já foi. Eu só dormi e já foi o ferro. Coisa que ele demorava milênios, sei lá quanto tempo. Aqui, ó. Pegamos tudo aqui. Vamos pegar tudo daqui também. E com isso, nós temos 52 Iron Cluster, que se eu colocar nessa máquina aqui, dá pra fazer mais ferro ainda. Mas, por agora, vamos pegar só o ferro que tá aqui pronto. Deixa eu tirar esse daqui, né? E, cara, antes, um bagulho que demorava, tipo, 30 minutos de vídeo pra fazer. A gente tá fazendo, deixa eu até ver aqui no gravador. 3 minutos, nem isso, porque isso ficou um pouco enrolado ainda. E, ó, estamos fazendo já. Tá, 250%, que é aqui. E pronto. Só nesse tempinho fizemos 7, fizemos 8 barras de ferro. Fizemos quase um bloco de ferro em coisa de 4, 5 minutos forçando. Agora o bagulho tá louco, mano. Quer saber? Vamos evoluir mais ainda. Eu tenho mais um plano pra gente avançar ainda mais no modpack. Mas isso vai ficar pra o próximo episódio. Então se inscrever ele ainda hoje. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E manda o canal pros da língua pra todo mundo. E é isso. Beijo pra você no próximo vídeo. Nós falamos. Tchau. Tchau. Tchau.